Mas a gudade desse aqui já toca as bandeiras, já toca as bandeiras Quem tá barulhando tudo é o DJ Jimmy, vai levantando o copão na mão, ae! Dipra 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 17 Dipra 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 Nossa! É no clube do 17 aonde tudo acontece Ilumina, liga o flash Ilumina, liga o flash Tu vai pragar sua amiga apagando o boquete Ilumina, liga o flash Tu vai pragar sua amiga apagando o boquete Sai, rainha do sangue, sangue Essa mina é uma fuda Tá chupando tudo, tá chupando tudo Ela é profissional, ela me deixa maluco Tá chupando tudo, tá chupando tudo Ilumina, liga o flash Ilumina, liga o flash Tu vai pragar sua amiga apagando o boquete Tu vai pragar sua amiga apagando o boquete Sai, louco, DJ Jimmy Tá com as mãos abençoada, rementa, show Tentei Já tá barulhando tudo, é o DJ Jimmy Vai levantando o copão na mão Eu vou te chamar o ato Iba levantando as mãos abençoadas Brasil Oh! É no clube das 17 aonde tudo acontece Ilumina, liga o flash Ilumina, liga o flash Tu vai fragar sua amiga apagando o boquete Ilumina, liga o flash Tu vai fragar sua amiga apagando o boquete Tu vai fragar sua amiga apagando o boquete Sai, rainha do sangue, sangue Essa mina é um absurdo Tá chupando tudo, tá chupando tudo Ela é profissional, ela me deixa maluco Tá chupando tudo, tá chupando tudo Ilumina, liga o flash Ilumina, liga o flash Tu vai fragar sua amiga apagando o boquete Tu vai fragar sua amiga apagando o boquete Sai, louco DJ Jimmy Tá com as mãos abençoadas ali, meu cachorro Ai, tomado da 17 Tchau, 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 tchau